Será realizado neste final de semana em Vitória da Conquista a sétima edição da Feira de Estágio. Eu converso agora com Antônia Bezerra, que é uma das organizadoras do evento. Antônia, fala pra gente da proposta da feira. Como nos anos anteriores, a ideia é a gente oportunizar os jovens, os estudantes em geral, não só de Vitória da Conquista, de toda a região, um momento de interação. É um momento em que ele vai ali, tem a oportunidade de participar de cursos, oficinas, palestras, núcleos de atendimento e aprimorar os seus conhecimentos. Tudo isso visando o desenvolvimento das suas carreiras. Antônia, a cada ano vocês procuram novidade. Quais as novidades desse ano? Bem, esse ano nós teremos uma gincana, uma grande gincana, que acontecerá no sábado de manhã. Teremos também um talk show abordando três temas de interesse dos jovens, redes sociais, finanças pessoais e drogas, e os impactos disso na formação de carreira. Então, convido a todos a participarem. São palestrantes excelentes que estarão conosco ali na manhã do sábado. Então, essas duas novidades, assim, é o que a gente tem de destaque para este ano, para esta edição em Vitória da Conquista. Eu gostaria que você aproveitasse o espaço e falasse para todos que estão nos vendo agora o local e o horário que vai acontecer a feira. Bom, esse ano a feira será sediada pela FTC. Então, às sextas-feiras, às 18h, nós teremos a abertura oficial. Então, convido a todos a participarem conosco ali no auditório da FTC. No sábado, o dia inteiro, das 8h às 17h, também na FTC. Inscrição pelo site agendadeestagio.com.br e inscrições gratuitas, como sempre. E peço a todos que levem, né, no momento que estiverem lá conosco, ou na sexta ou no sábado, um quilo de alimento para doação. Ok, obrigada pelas informações. Jean e Sampaio, para o ESB Notícias. O ESB Notícias.